Música Alô, 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 alô M1 barombada Estamos de volta Pra quem não conhece o Alô Marombada, vocês é caro 2, cara maluco De vez em quando aparece aqui no Youtube pra falar sobre esse mundo mouarbástico De suplementos que tanto gostamos E aí marombada, beleza? Como é que os aí estão? Como é que estão os treinos? Como é que está aí a suplementação de vocês? Marombas, hoje eu vou trazer aqui um tema polêmico, muita gente me pediu para falar Que há um tempo atrás eu fiz um box da estamina RX For women, esse suplemento aqui, marombástico Dá para ver, dá para pegar bem Recebi inúmeras perguntas Muitos marombas mesmo querendo saber sobre os compostos Sobre os compostos desse suplemento marombástico O parceiro inclusive que fez essa encomenda Eu pedi para ele esperar Justamente para fazer o vídeo e trazer para vocês aqui as informações sobre ele Primeira coisa marombas, vocês sabem que acompanha aqui o canal Eu não sou médico, eu não sou nutricionista Em momento nenhum eu estou indicando suplemento para ninguém Eu apenas tomo um suplemento e dou minha humilde opinião E tento passar para vocês um pouco da minha experiência Da mesma forma, vocês vão aí embaixo nos comentários Faz um comentário, trocamos experiências Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai crescendo aqui no canal Sempre foi assim e eu espero que sempre ocorra dessa forma para frente Nos próximos anos, se Deus quiser E aí o que acontece? Recebi muitas perguntas Pô maromba, você mostrou lá o Stamina RX For Women Conhecido como o Viagra O Viagra feminino, vocês podem até ver que o formato dele É um formato 1, 2, 3, 4, 5, 6 É um formato hexagonal Muito semelhante ao Viagra É assim, é um formato parecido com o Viagra Que eu ouvi dizer Não é que eu tenha tomado o Viagra Mas eu ouvi dizer que é o mesmo formato Então é dessa forma E aí os marombados perguntaram Pô maromba, fala um pouco mais desse suplemento aí sobre os compostos E aí eu resolvi fazer esse vídeo Vamos lá, não tem muito mistério marombada O Stamina RX Ele é tanto Ele é produzido pela Hightech Tanto para homens quanto para mulheres Primeiro eu vou fazer aqui um parênteses Abrir um parênteses com relação a Hightech É uma empresa que eu já falei aqui em inúmeros produtos Ela tem uma postura De colocar nome de algumas substâncias em seus suplementos Como bols, os bols da vida Eu particularmente não concordo Porque faz alusão aí aos esteroides E a marombada acaba comprando muito mais pelo nome Do que pelo efeito em si E não foi diferente que com a Stamina Porque analisando o produto Olhando Detidamente 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 Ah meu Deus Eu estou cada dia melhor Estou cada dia mais intelectual desse canal Olhando aqui os compostos Facilmente você percebe que não tem nada de Stamina Comendo vamos dizer assim Aspargos Você vai ter uma ingestão muito superior de Stamina Ou seja, você vai ter uma ingestão de Stamina Que não vai ter aqui Tomando o Stamina RX da Hightech A verdade é essa A Stamina é uma substância vasodilatadora Que auxilia Realmente tem características de acordo com o mercado Características afrodisíacas Justamente por isso Mexer ali na questão vascular Do sistema vascular Vascular Sistema vascular É Depois eu acerto isso Depois eu acerto Enfim Nesse sentido Os compostos Vamos aos compostos Stamina Vamos rolar Deixar de papo Com os compostos da Stamina O Muirapuana Que é o Marapuana Que na verdade É um ciporra aqui da Amazônia Que tem aí Ele tem poderes afrodisíacos Tem propriedades afrodisíacas Comprovadas E aí o pessoal da Hightech Expertamente foi lá Pá Colocou aqui E falou assim Ó Esse aqui é bom com motor de arranque Na verdade Todos os compostos aqui Possuem propriedades afrodisíacas Propriedades que ajudam aí na vascularização De diversas nacionalidades Principalmente na questão da Ásia É Epimédio Extract Você tem aqui O Yorimbi Tem aqui por exemplo A Xantoparmélia Escabrosa Se eu não me engano A Oficial Farma Ela produz aqui no Brasil Manipulada Propriedades também Erba Cistanches Extract Pode jogar no Google Que vocês vão achar tudo isso A Geral Tom Hutt Extract Gico Extract E L-Arginina Eles não são bobos Eles não são bobos Não Muito pelo contrário O que eles fizeram? Porra Tem uma questão ali Vascular Tem a questão Vasodilatadora Vamos mandar uma Arginina Que aí Apesar de ter vários compostos aqui naturais A pessoa que tomar Vai sentir o efeito Porque na verdade é essa Não adianta você tomar Um produto como esse Se você não sentir um efeito físico O Maroma quando toma isso aqui Ele quer ter um efeito físico Ele quer ter um efeito rápido Ele quer sentir alguma coisa Nem que seja um Como diz um parceiro Nem que seja um Um arrepio na espinha De acordo com ele Ter aquela Aquela Arrepiada Deu aquela arrepiada Porra Esse produto é bom Tá funcionando Tá com aquela palmolescência Mas tá arrepiando Entendeu? É incrível Mas as pessoas querem ter Essa reação Querem sentir alguma coisa Então eles mandam a Arginina Eu concordo Acho que essa é a melhor forma Não Eu particularmente não concordo Poderia ter colocado outro nome aqui Mas não Tem todo um Um marketing Vocês podem ver no próprio rótulo Voltado aí Pra questão feminina E Principalmente pra questão sexual Eles vendem dessa forma E não querem saber Homem, mulher Não Eles vão jogar o produto Colocar aqui Os compostos E simplesmente jogar Esse aqui é rosa Esse aqui é feminino O masculino vai ser azul Mas os compostos Praticamente os mesmos Aquela coisa Vamos ao que interessa Marombada quer saber Funciona? Marombas Particularmente com relação As mulheres Eu não sei se funciona Porque até hoje Eu não conheci nenhuma maromba Que tenha tomado isso aqui Tá? Eu já tomei Você sabe que comigo não tem Isso Eu tomo o feminino Eu tomo o masculino Eu O opt-o homem é um exemplo Mandei pra dentro E vejo qual é Isso aqui funciona Tá? Isso aqui funciona É... Não é o Viagra da vida Não Cialis Nada disso Ele é Um suplemento Que tem ali Algumas substâncias Que vão te auxiliar Você sente um gás Você sente um up Mas não é uma coisa Que igual o fabricante Falar Toma 30 minutos Antes da parada Né? Dali da Da brincadeira Toma 30 minutos antes E parte pro ataque Não Não é assim que funciona Não Tá? É... É interessante É um produto interessante Eu acho que pra TPC Tá? No meu Assim no meu caso Particularmente Pra TPC Se adequando aí As outras substâncias A medicações Principalmente Né? Mas Particularmente Eu senti mais efeito Com tribos Do que tomando isso aqui Tá? Muito marketing Muito marketing Na minha opinião Né? Não é um produto barato Tem apenas 30 cápsulas Eu sou muito mais Mandar aí 60% de saponinas Do que mandar Realmente Esse estamina RX Mas tá aí Marombada Né? Vocês pediram Eu vou colocar aqui Ó Vocês olharem Os compostos Vai dar pra ver bem aí Os compostos Só jogar no Google E dar uma procurada Em cada um Vocês vão ter É É uma ótima sacada Na verdade Do fabricante Que acabou juntando Não fala a quantidade Específica de cada um Joga aí o blend Né? Acabou juntando aí Vários Vários É... É... Vamos dizer assim Produtos Né? Substâncias Que tem aí Propriedades Para melhorar Acho que eu coloquei errado Pra melhorar aí A potência sexual Né? Principalmente na Ásia Tem muitos produtos aí Naturais nesse sentido É uma grande sacada Do fabricante Isso aí eu não posso negar Né? Mas enfim Vende bastante Eu vejo pelos sites aí Geralmente produtos Que saem da prateleira É porque vende bastante Depois volta Sai de vez É porque não está vendendo E aí não tem interesse De renovar Né? Mas é isso aí Né? A estamina Rx Fora onde Vocês pediram Não é lá Essas coisas Mas enfim Está aí Disponível No mercado Vamos aquele beamento Vamos beber água Né? Vamos beber água Saúde marumbada Bebam água O pessoal está perguntando aí Sobre o Super Pamp Que eu estou tomando É... Com DMA Ele realmente tem DMA Eu senti um efeito Muito forte Na primeira dose Tá? Vou passar pra vocês aí Mais pra frente Eu falei que aqui no YouTube Eu não ia falar Mas recebi muitas perguntas Ele é muito forte Tá? Só posso dizer isso Vou continuar tomando Pra ver se essa potência Se não tem Efeitos laterais Muito fortes Mas depois eu entro Em maiores detalhes Beleza? Então é isso aí Quem gostou já sabe Curtam os vídeos Se inscrevam no canal Tá? Curtam aqui as redes sociais E logo possível Voltaremos com mais suplementos Mais dicas E muito mais novidades Pra toda a barabada Falou, falou a barabada Aquele abraço